Deixa eu perguntar uma coisa, quando você resolveu, assim, que você não contou, era consciente, não vou contar, era... Era. Mas tinha um motivo? Desculpa, tinha um medo, uma... Eu acho, assim... Comparação? Consciente, não. Mas inconsciente, eu acho que tinha um medo na minha cabeça, tipo assim... Não sei se comparação, mas meu pai e minha mãe, eles são muito profissionais, então... E eu via isso desde pequena. Então, acho que é o perfeccionismo que eu ficava, meu Deus, e se a minha mãe falar que eu não sou boa o suficiente? Se meu pai falar que eu não sou boa o suficiente? E, gente, a gente teve várias crises, assim, entre uma expectativa de uma música que ela quer lançar, e eu saber que naquele momento... Óbvio que na música existe o... Eu falo, né, os deuses da música chegam e falam, vai, pra uma coisa que a gente não espera, não planejou. Eu sei que existe esse fator dentro de uma carreira, só que eu sou a pessoa pé no chão, estrutura, recorrência, e, principalmente, tem que se preparar. E a Tília, hoje eu consigo enxergar, né, três anos depois... Pra mim, a Tília tá trabalhando profissionalmente tem um ano, ser honesto. Os dois primeiros são aqueles anos que... Eu quebrei a cara. Exato! Que é fundamental, mas é fundamental pro artista se conhecer. É porque eu nunca tinha estudado. Eu nunca tinha feito aula de canto, eu nunca tinha feito aula de música, eu nunca tinha entrado no estúdio, eu não sabia segurar o microfone, não sabia como era a minha voz. Eu sabia que eu era, no mínimo, um pouco afinada, mas não tinha nenhuma noção. Isso eu também sabia, quando ela cantava em casa, eu falava, caramba, filha, isso é afinada, mas passava muito batida, ela não demonstrava em absoluto que era isso que ela queria, ou que é pra ir que ela ia, de alguma forma, entende? Mas eles falavam isso e eu tava dentro do quarto e ficava, meu Deus, eu sou afinada, que era tipo isso. Não, eu perguntei isso porque, curiosamente, a gente conversou há pouco tempo com a Suzana, filha da Kelly Key, e ela comentou a mesma coisa, de ter demorado pra contar, de ter demorado pra falar, que ela via a mãe, a vida que a mãe levava, e que ela, de alguma forma, era levada pra aquilo, mas ela não queria falar, ela demorou muito tempo, né, pra assumir, como você falou, sair do armário, pra assumir que era o que ela queria pra se dedicar a isso, sabe? Ela talvez seja inconsciente mesmo isso, a gente ficar olhando, assim, nossos pais, e eu entendi que eles eram bons, assim, no que eles faziam, eles não eram qualquer um, e aí eu ficava, eu não posso ser qualquer uma também, e eu acabava criando uma comparação mesmo, mas será que eu sou tão boa quanto os meus pais? Será que eu posso falar pras pessoas que eu quero isso? E... Só que, ao mesmo tempo, eu queria... Sempre foi muito o meu sonho, então, eu acabei deixando isso de lado, mas, realmente, quando pequena, eu nunca consegui contar pros meus pais que esse era o meu sonho. Se ela tivesse contado, assim, a Tília fez tudo como eu tenho na cabeça que toda criança, adolescente, tem que fazer, assim, a gente, como pai e mãe, tem que fornecer tudo que tem à nossa disposição, aula disso, aula daquilo, aula daquilo outro, então, ela fazia como toda criança ia pulando de aula em aula, eu a cada seis meses trocava, não teve nada que ela falasse, ah, olha, isso aqui eu quero muito, quero ficar e vou seguir, não, então, pra mim, porque hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria tirado esses dois anos pra que ela só se preparasse, assim, e que não criasse expectativas e, obviamente, investimento, em cima de lançamentos que nem ela, hoje ela escuta e fala, putz, minha voz não era a voz que eu queria, o clipe não era do jeito que eu queria, eu tava presa, eu tava travada, só que, pô, eu tenho 20 anos de carreira, não tem nenhum artista meu que eu não ouça esse tipo de coisa, nenhum, nem aquele mais seguro de todos da vida, não tem vergonha do que fez no início de carreira, e eu até gosto, tá, porque eu acredito que daqui a cinco anos, primeiro, ela vai ter, ela vai entrar numa fase, cinco não, até mais dois anos, ela vai entrar numa fase de, caramba, me mantive aqui, vários existem no meio do caminho, e aí você sai daquela pessoa que tá na tentativa pra alguém que já tem um tempinho de carreira e que ganha mais credibilidade pelo tempo de carreira, a música tem muito isso, quando você tá começando, tem o fervor do que você tá começando, aquela, a galera cria uma expectativa, aí se não acontece o que as pessoas acreditam que tem que acontecer, aí cria, aí começa a quebra de expectativa de o será que vai, só que esse tempinho que você vai contabilizando, se você tem psicológico em dia, haja terapia, pra continuar lançando as suas músicas e vivendo como um artista que você é, vivendo a música, sabendo que você tem que fazer seu show, que você tem que correr atrás pra suas músicas se estourarem, independente se você tá numa situação financeira confortável. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu teria segurado dois anos sem que ela se lançasse profissionalmente, porque ela tá disputando numa prateleira com alguém que tem 10, 20 anos de mercado. Sim. E aí é óbvio que a comparação vai vir, então a Tília, o sobrenome é Tília Comparação, ela é comparada com as minhas artistas, porque eu fiz mulher, o meu perfil que ela tá, ela é comparada com o pai, ela é comparada com a mãe, ela é comparada com absolutamente todo mundo. Então, eu acho que por isso ela não falava antes, porque ela sabia que ia vir essa pressão. Que existia uma insegurança e uma pressão. Exatamente.